Cristina Ferrara A LR em 2015, o perfume da Cristina Ferrara vai ser o perfume com o maior índice de produção da companhia no mundo inteiro. Onde é que está a nossa fibra? Vamos lá, vamos lá! 156% foi o que vocês cresceram. Parabéns! A LR em 2015, o perfume da Cristina Ferrara A LR em 2015, o perfume da Cristina Ferrara A LR em 2015, o perfume da Cristina Ferrara O que é Portugal? 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 O verdadeiro caso de estudo que é a LR em Portugal, que há três anos atrás ninguém conhecia e que este ano vai faturar mais de 11 milhões de euros em Portugal. Este ano crescemos 208%. A consequência destes resultados foi o conjunto de 22 mil pessoas motivadas a desenvolver um negócio e um grupo de líderes que todos os dias trabalham para que vocês sejam melhores. E lance-vos um desafio. Trabalhem para estar aqui amanhã. Não ouço nada! Não ouço nada! Não ouço nada! Parabéns! Nós conseguimos foi um sonho realizado. E aí E aí E aí É possível, continue a trabalhar, continue a acreditar. O primeiro passo está a dar. O primeiro passo está a dar. Muito obrigado, sejam felizes que vamos ter um ano de 2016. Se este foi bom, esperem para ver aquilo que vem aí no Kickoff. Confiem em mim. Muito obrigado! Boa noite! 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 Obrigado.